Jovem, como pode ainda adorar Se não tem motivo pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem meu corpo, nem sua ferida Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é feliz Jovem, você não tem motivo Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus chamou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jovem, como pode ainda adorar Se não tem motivo pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem meu corpo, nem sua ferida Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é feliz Só você não tem motivo Só você não tem motivo Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, que lhe merece toda a glória A Ele, que lhe merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre amém Amém Deus me deu, Deus chamou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor